Você teve um relacionamento de sete anos com a Sabrina, que eu acompanhei, e eu não sei como é que, se você quiser falar, fala, se não quiser falar, não fala. Como é que vocês chegaram nesse consenso de separação? É horrível, já passei por isso, é horrível! Não existe nada pior. A pior parte da minha vida foi separação no primeiro casamento. É, foi muito difícil, foi muito pesado, mas a gente, eu posso dizer o meu lado, né, eu pequei pelo excesso, assim, no sentido de, eu fiz o meu melhor ali no sentido de ter certeza, sabe, eu não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos, aí, a gente tentou mais um pouco no, é, é difícil falar, né, até publicamente, assim, né, de uma coisa tão pessoal, assim, mas aí, aí, então, nesse sentido, eu posso dizer que a gente não se precipitou, a gente agiu, é, a gente foi sentindo as coisas de uma forma mais, e também deixou as oi crescer mais um pouquinho. Você sabe que quando você foi no meu programa de manhã, aqui na RedeTV, eu estava muito preocupado, tanto que eu perguntei para você. Ali eu já estava, sabe, ali já tinha acabado, sabe, eu estava naquela, assim, você sentiu? Eu senti. Porque ali, eu tive, eu acabei entrando no hoje, eu não queria aceitar aquilo, eu precisava que você me dissesse, não, estamos tocando nosso barco, então, eu precisava ouvir aquilo, porque é horrível. Mas é engraçado isso, porque ali já estava, já estava tendo naquela coisa da diplomacia, né, mas a coisa já estava sem vida, sabe, já estava... Olha, meu pai era diplomata, você falou de diplomacia, meu velho era diplomata. Tem uma frase dele que eu achei maravilhosa, uma vez eu cheguei e disse, pô, pai, você só falta apanhar na cara e... Nunca vocês podem dizer não, eu disse, meu filho, na diplomacia, quando a gente diz sim, é talvez. Se a gente disser talvez, é não. Se você não fala não, quem fala não, não é diplomata. É, mas é um pouco isso, né, a gente quando vai trabalhar com comunicação, ainda mais quando coloca a nossa vida em pauta, né, na... Que é nesse universo, assim, que a gente coloca um pouco da nossa vida em pauta, que nunca a gente coloca de fato, né, sempre uma... Uma parte mais superficial. Então a gente fica meio... É uma tensão grande, assim, você fica... Como eu estou agora, eu estou aqui meio que pisando em ovos para me expressar. Claro, claro. Porque eu tenho essa coisa também, eu tenho muito apreço por... Por falar a verdade, ser honesto e tal, e às vezes não dá, né, como você falou do seu pai diplomata aqui, você tem que agir diplomaticamente. Mas as pessoas vão sentindo, né, por mais que tem a parte da comunicação não verbal, até para um ator, entre aspas, né, acaba transparecendo muito, assim. Mas, enfim, a gente tomou a decisão e agora o nosso desafio é blindar a família, o casal... Perfeito!